Então, nós começamos a fazer algumas porcentagens de lance livre no último vídeo, e agora vamos continuar com isso. Então, eu tinha dito que eu tenho 80% de chance de acertar um lance livre. Bom, e aí eu perguntei qual a chance que eu tenho de acertar 3 lances livres seguidos, e eu cheguei à conclusão que eu tinha 51,2% de chance de acertar os 3 lances livres seguidos. E agora vamos ver a ótica de um outro cenário. Então, vamos dizer que eu continue tendo 80% de chance de acertar um lance livre, e vamos dizer que a minha equipe esteja, vamos dizer que a minha equipe esteja 2 pontos atrás. Então, 2 pontos, bom, não, calma aí, deixa eu colocar, em vez de 2 pontos, deixa eu colocar apenas 1 ponto. Então, que a minha equipe esteja 1 ponto atrás, então, 1 ponto, 1 ponto atrás. Então, a minha equipe está 1 ponto atrás. Então, eu quero perguntar a você o seguinte, qual, qual, bom, calma aí, antes disso, vamos dizer, vamos dizer o seguinte aqui. Quando eu estava partindo para um lance de 3 pontos, vem alguém e me empurra, faltando 1 segundo. Então, quando estava faltando 1 segundo, eu recebo um empurrão, e junto com esse empurrão, uma falta. E essa falta é de 3 lances livres, e, portanto, agora eu tenho 3 lances livres para cobrar. Assim, eu ganho 3 lances livres, então, ganhei 3 lances livres. E, mais uma vez, para acertar cada um, eu tenho 80% de chance. Bom, se fosse na vida real, minha porcentagem estaria mais perto de 20%, mas isso é outra história. O que é importante mesmo é que eu tenho 3 lances livres. E, agora, a minha pergunta é, qual é a minha chance de vencer esse jogo? Bom, eu quero saber qual é a probabilidade, qual é a probabilidade do meu time vencer essa partida. Então, qual é a probabilidade do meu time vencer essa partida? Bom, só que, antes disso, deixa eu só colocar aqui, em vez de colocar vencer, eu quero que o meu time, pelo menos, empate esse jogo. Não precisa necessariamente vencer, ele pode empatar ou vencer. Então, vamos colocar aqui a probabilidade dele, pelo menos, empatar. Não precisa ser exatamente o empate, ele pode vencer também. Então, pelo menos empatar, qual é essa probabilidade? E, portanto, a probabilidade dele, pelo menos, empatar, deixa eu escrever aqui. A probabilidade dele, pelo menos, empatar. Então, a probabilidade dele, pelo menos, empatar, vai ser o quê? Vai ser a probabilidade que eu tenho de acertar pelo menos um lance livre. Então, se eu acertar um lance livre, o meu time empata, pelo menos um. Eu posso acertar exatamente um lance livre, ou posso acertar 2 ou 3, enfim. Eu tenho que acertar pelo menos um para o meu time, pelo menos, empatar. Talvez seja um pouco complicado calcular essa probabilidade de ter pelo menos um acerto de lance livre, porque eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu posso ter 3, enfim. E a gente viu no último vídeo, eu não lembro se foi no último ou no penúltimo, que eu poderia fazer isso aqui da seguinte maneira. Eu poderia dizer que isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade de não acertar nenhum lance livre. Então, a probabilidade de não acertar nenhum lance livre. de não acertar os lances livres, todos eles. Então, a probabilidade de não acertar todos os lances livres. Portanto, nós temos que a probabilidade de acertar pelo menos um lance livre é igual a 1, menos a probabilidade de não acertar nenhum desses lances livres. Então, deixa eu fazer isso aqui fazer um pouco de sentido para você. Deixa eu apagar algumas coisas que eu coloquei aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, talvez isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido para você. Então, deixa eu apagar isso aqui. E agora, nós vamos fazer alguns cálculos aqui para isso. Então, vamos lá. E vamos voltar aqui ao problema. Então, essa aqui é a minha chance de acertar os meus lances livres. Então, vamos colocar aqui 80% de chance de acertar os lances livres. Essa aqui é a minha chance. E então, qual é a chance? Qual é a chance de eu não acertar, não acertar todos os lances livres? Então, é isso que eu quero, não acertar todos. Então, eu vou errar todos, não vou acertar todos os lances livres. A chance de eu errar um lance livre é de 20%. Então, a chance de eu não acertar um lance livre é de 20%. Logo, isso aqui vai ser igual a 0,20, que é 20%, vezes 20%, vezes 20%. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 0,20 vezes 0,20. Isso aqui vai dar 0,04. 2 casas decimais vezes 0,20. Isso aqui vai dar, bom, isso aqui vai dar 0,00... Bom, aqui tem 1 casa decimal, aqui 1, 2. Então, 2 mais 1, 3, 3 casas decimais. 0,008, 3 casas decimais. Então, isso aqui vai me dar, isso aqui vai me dar uma porcentagem de 0,8. Então, isso aqui é 0,8%. E, portanto, isso aqui é a chance que eu tenho de perder os três lances livres. Olhando de uma outra forma, qual é a chance que eu tenho de acertar pelo menos um desses lances livres? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer 1 menos a probabilidade de não acertar todos os lances livres. Então, isso aqui vai dar 100% menos 0,8%, que dá 99,2%. Então, isso aqui é a minha chance de acertar pelo menos um dos lances livres. Eu poderia ainda pensar de outra maneira, eu poderia fazer 1 menos 0,008, que daria 0,992. Então, 0,992. E aí, ainda 2 casas aqui, porque para completar a porcentagem, multiplica por 100, 99,2%. E, então, essa aqui é a chance que eu tenho de acertar pelo menos um lance livre. Então, se eu acerto pelo menos um lance livre, no mínimo, eu vou empatar o jogo. Então, essa aqui é a minha chance de pelo menos empatar o jogo. Bom, isso é um valor muito alto para quem está na linha do lance livre, né? Porque 80% de chance de acertar um lance livre é muito alto. E agora, vamos fazer algo um pouquinho diferente. Imagina que eu tivesse sido derrubado dentro da linha de dois pontos. Agora, eu tenho apenas dois lances livres. Qual seria a chance que eu tenho de pelo menos empatar o jogo? Então, a minha probabilidade seria o contrário de perder dois arremessos, se perder dois arremessos está aqui. Então, aqui é a probabilidade de perder dois arremessos. Isso aqui dá o quê? Dá 0,2 vezes 0,2, que é 0,04, ou 4%. Então, 4%. Então, eu tenho 4% de chance de perder dois arremessos em sequência. Então, essa é a chance que eu tenho. E qual é a chance que eu tenho de acertar pelo menos um arremesso? É o contrário disso aqui, é o oposto disso. Então, é 100% menos 4%. Ou seja, é 96% de acertar pelo menos um. Então, pelo menos um. Então, essa é a chance que eu tenho de acertar pelo menos um arremesso. Lembrando claramente que, nesse caso aqui, eu tenho duas chances de arremessar. Ou seja, eu tenho dois arremessos. Nesse caso, eu tenho 96% de chance de acertar pelo menos um deles. E outra coisa óbvia também é a chance que eu tenho de acertar pelo menos um lançamento, se eu tiver apenas um lance livre. E aqui é exatamente 80%, que é esse valor que a gente já colocou aqui em cima. Eu espero que esse vídeo ajude você a fazer as estatísticas do basquete quando você estiver assistindo a um jogo, sei lá, qualquer jogo, e você quer saber quantos arremessos o jogador preferido costuma acertar, qual é a porcentagem de chance que ele tem de acertar o lance livre, enfim. Eu pensei que você poderia fazer alguma coisa como um projeto científico sobre isso. Vamos dizer, você pega os dados dos jogadores da NBA, e aí você quer saber se esses eventos aqui, por exemplo, são eventos mutuamente independentes. Será que esses eventos são independentes? Ou seja, quando um jogador arremessa um lance livre, será que dependendo do resultado desse lance livre, dele ter acertado ou não esse lance livre, o que vai acontecer no próximo lance livre? Será que a chance dele acertar o próximo lance livre aumenta ou diminui, dependendo do que ele fez no lance livre anterior? Bom, eu acho que isso é um tema muito interessante para você. Talvez você queira ser imparcial e não fazer isso com relação ao seu time, ou com seus jogadores preferidos, ou aqueles que você sabe que já são ruins, enfim. Você pode querer fazer isso junto com seus amigos, cada um faz um jogador, ou vocês conseguem pegar os dados da tabela da NBA. Enfim, não sei se esses dados são tão acessíveis assim, mas, de qualquer forma, o interessante é você tentar notar que esses lances livres aqui, no final das contas, serão mutuamente independentes. Esses lances livres não dependem um do outro. Eu espero que você possa gastar um bom tempo com isso, fazer toda a análise, e você vai entender muito mais de probabilidade. De qualquer maneira, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Nós já falamos de dados, já falamos de moedas, enfim. Agora, vamos falar de algo bastante interessante, que são dados, porque, muitas vezes, você vai ver problemas de dados em probabilidades. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a ideia de dados. Geralmente, quando você joga dados, esses dois dados vão até 6. E aí, o interessante é querer saber, por exemplo, qual a probabilidade de dar um certo número. Vamos dizer, por exemplo, qual a probabilidade de dar o número 7. Então, eu jogo dois dados e a soma desses dois dados dá 7. Então, deixa eu desenhar, por exemplo, aqui uma tabela. Então, vou desenhar a minha tabela. Então, vamos lá, vou desenhar a tabela aqui. E essa tabela vai ser uma tabela do tipo 6 por 6. Então, vou desenhar essa tabela, ela vai ser do tipo 6 por 6. Então, deixa eu dividir aqui em 6 pedaços. Então, 1, 2... Não vai ficar muito perfeito, né, gente? Porque eu estou fazendo aqui sem ter um padrão muito bom de medida. Então, 5, 6. 6 aqui e aqui também. 6, vou dividir em 6 pedaços. Então, vamos lá, 6 partes. Então, 3, 4, 6 pedaços. Então, agora eu tenho uma tabela do tipo 6 por 6. Então, eu fiz aqui uma grade 6 por 6 e agora você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando os dois dados, então, o dado 1 e o dado 2. Não importa se eu jogo um primeiro ou jogo outro primeiro, tanto faz. O importante é que eu tenho aqui o dado 1, dando 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses aqui são os resultados possíveis para o dado 1. E aqui do lado também, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses aqui são os resultados possíveis para o dado 2. Bom, meu tempo está acabando, então, faremos isso aqui no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não percam o próximo vídeo. Aquele abraço!